Música Olha, te ter pela metade eu já não quero mais Ficar tão amarrado já me deixa mal Pra ser honesto eu não quero te fazer mal nenhum Sei bem que o que planejamos não é mais verdade Você foi um momento de felicidade Mas o tempo e a distância nos tem desgastado Oh no Te deixo livre, vai pra onde quiser Vou seguir meu caminho do meu jeito Mesmo que dou eu vou ter que superar E eu pensei que era você Meu rumo e minha luz E você me deixou de lado Me isolando, me perdi E eu pensei que era você E eu seguindo a falsa luz Te amar pra mim foi um mal necessário Porque em teus braços compreendi Que não eras para mim Talvez Acreditei que você iria mudar Por medo de perder-te Nunca quis falar E fui me conformando com essa situação Oh no Te deixo livre, vai pra onde quiser Vou seguir meu caminho do meu jeito O mesmo que dou eu vou ter que superar E eu pensei que era você Meu rumo e minha luz E você me deixou de lado Me isolando e me perdi E eu pensei que era você E eu seguindo a falsa luz Te amar pra mim foi um mal necessário Porque em teus braços compreendi Que não eras para mim E eu pensei que era você Meu rumo e minha luz E você me deixou de lado Me isolando e me perdi E eu pensei que era você E eu seguindo a falsa luz Te amar pra mim foi um mal necessário Porque em teus braços compreendi Que não eras para mim Que não eras para mim Que não eras para mim Porque em teus braços é você Porque em teus braços compreende